Diferente dos outros, né, seu Júlio? Freio de mão não é aqui no pé. Não, é não. Aquela antiga do senhor era, né? Era no pé. Essa aqui, o freio de mão já é aqui. Então, para ligar, tem que pisar na embreagem. Esse carro aqui, ó, tem um segredinho que eu não vou mostrar para vocês, obviamente, né? Mas esse segredinho, se você não fizer o esquema nele aqui, o carro não anda. Exatamente. Olha o barulhinho, ó. É. Seu Júlio é cheio dos truques, né, seu Júlio? Provavelmente você está vendo o vídeo desse carro porque você viu o anúncio dele na OLX ou na Webmotors, me chamou no WhatsApp e eu te encaminhei o link para você conhecer esse carro aqui. Se não foi esse o caso, tudo bem, seja muito bem-vindo de qualquer forma. Meu nome é Marco, eu sou um consultor automotivo e hoje eu vou apresentar para vocês essa belíssima caminhonete. Eu estou falando da S10 LTZ 2013 manual. Essa aqui é a versão flex, tração traseira, um carro sensacional e essa aqui está à venda. Então, fica comigo até o final que eu vou apresentar ela em detalhes, vou dar uma volta nela e quem sabe, meu amigo, essa belezura aqui não pode ir para a sua garagem. Então, fica comigo até o final. Por um tempo eu me afastei Mas foi claro eu me entreguei Foi você que nunca foi capaz De seguir em frente Sem olhar para trás Quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais valorizo, seja numa SUV ou numa picape, é isso aqui. Ângulo de ataque. Não adianta nada ter o título de picape SUV se isso aqui raspa em toda a lombada que você passa. E a S10 ela não decepciona com relação a esse ângulo na hora de você enfrentar um terreno com mais obstáculos, um chão de terra, enfim. Você não vai se decepcionar com o que esse carro aqui é capaz de enfrentar com esse ângulo de ataque. Uma das coisas que eu mais gosto nesse carro é essa frente aqui. Esse facelift, depois que foi mudado de 2012, 2013 e em diante, ficou com essa grade frontal aqui, com esse efeito colmeia, frisos cromados aqui ao redor, o símbolo bem grandão aqui da AGM. E essa grade também aqui embaixo, que para mim é bem moderno. O carro ficou com um design bem bacana e eu gosto bastante. Aqui nós temos os faróis, tem duplo refletor, ele tem ajuste de altura, regulagem de altura, farol de neblina aqui embaixo também, que ajuda bastante. E eu achei bem bacana também esse desenho do farol, né? É um desenho bem bonito e a frente desse carro, vamos combinar, é invocada pra caramba, né? Outro detalhe que eu gosto muito desse carro é essa roda aro 17. Ela tem esse desenho bem bacana aqui, essa cor meio chumbo, que eu acho bem legal. Símbolo da GM aqui acompanhando o mesmo desenho, os mesmos detalhes lá da frente. A medida dessa roda aqui é 265, 65, aro 17 e tem um perfil bem largo, né? Então se você precisar fazer uma viagem ou precisar enfrentar um terreno mais cheio de obstáculos, esse carro não vai te deixar na mão porque essa rodona aqui aguenta o tranco, meu amigo. A S10, ela tem um desenho muito legal, curvas bem interessantes assim. Eu acho bem moderno esse desenho dela. Lembra até um pouquinho a própria Hilux, né? E eu acho bacana o final ali, aquela caída que tem da cabine ali traseira. E eu acho bem legal esse desenho, essas curvas dela. E esse carro ele tem, daqui a pouco eu vou mostrar o espaço interno dele pra vocês com calma, mas ele tem uma caçamba generosa, meus amigos. Muito bacana mesmo. Eu já vou falar pra vocês aqui dessa parte de trás aqui da S10. E essa lanterna aqui também dispensa comentários, né? Olha que coisa mais linda. Muito bonita. E vão prestar atenção aí nos detalhes desse carro, o estado de conservação dele. Porque daqui a pouco eu vou falar a quilometragem dele e vocês vão ter uma surpresa comparando pelo estado de conservação do carro. Então, fica comigo que daqui a pouco eu vou revelar a quilometragem desse carro e vocês vão ficar surpresos. Aqui na parte de trás desse carro ele tem um design muito legal também. Temos aqui os apoios pra subir, pra transportar algumas coisas aqui na caçamba. Pra abrir nós temos aqui, ó, essa parte cromada. Mais uma vez o símbolo bem grandão aqui da GM. É bem simples, você pode abrir na chave ou simplesmente puxando aqui, ó. E é pesado, viu, meu amigo? Ó. Bem pesado mesmo. É um carro bem robusto, né? A toa que tem mais de 1.800 quilos. Olha o tamanho dessa caçamba. É muito grande, ó. Dá pra trabalhar aqui, pra fazer carreto, pra fazer o que você quiser, meu amigo. Capota marítima bem bonita. Tá novinha, tá, ó. A flash cover. Bem novinha mesmo. E essa é a caçamba da S10. Isso aqui é música pros meus ouvidos, meus amigos. Música pros meus ouvidos. Olha que motorzão redondinho que tem essa S10. Eu gosto muito, muito mesmo de motor sujo. Por quê? Motor sujo não está maquiando, escondendo nada. Muita gente vai, às vezes, comprar carro por aí e chega lá e o motorzão tá brilhando. Porque o vendedor, muitas vezes, pega, ó. Dá aquele banho de óleo diesel pro carro ficar brilhando e esconder vazamentos, esconder. Qualquer tipo de coisinha que, na verdade, quando o motor tá sujo, você consegue identificar. Então, ó. É um carro de viagem. Praticamente, vive na estrada esse carro aqui. E, ao mesmo tempo, quando precisa ir num sítio, a família tem um sítio, eles vão e acaba pegando um pouquinho de sujeira de terra. Mas, ó, motorzão muito bem conservado, ó. Essa correia foi trocada tem 25 dias, tá? Eu acabei de falar ali com o meu cliente, o Sr. Júlio, e ele confirmou. 25 dias que foi trocada, tá nova. E todos os fluidos do carro foram trocados também. Óleo, tem mais 7 mil quilômetros pra rodar ainda com esse óleo aí. Líquido de arrefecimento novo, tudo trocado. Esse motor aqui é um motor geração 2 da família GM. É um motor bem confiável, quem conhece sabe que ele é muito robusto, não dá problema. Tem 147 cavalos, 24,1 quilogramas força metro de torque. Não é um carro que vai te dar aquele soco no estômago na hora que você acelera, porque ele é bem pesadão, né? São 1.800 quilos. Então, o motor, ele é muito bom, é potente, é forte. Mas o peso do carro acaba sobrecarregando um pouco ele, mas não deixa de ser um motor excelente. Aqui nós temos a manta acústica. É uma manta bacana. O motor não é barulhento, tá? E vão prestar atenção aí, ó. Vocês estão vendo as condições do motor, todos os detalhes, a manutenção que eu falei pra vocês, tá? E vocês vão daqui a pouco ver a quilometragem desse carro e vocês vão se surpreender. Varetinha, não temos os braços pantográficos ali. É a varetinha. Eu vou te falar uma coisa, esse carro aqui precisava de braços pantográficos, porque esse capô aqui, ó, é muito pesado. Vocês não têm noção. Eu vou até colocar aqui agora no chão pra vocês darem uma olhada como que é pesado pra abrir e fechar esse trem. Isso aqui, meus amigos, é muito pesado. Eu me surpreendi. A varetinha aqui, ó, É guerreira, porque pra levantar isso aqui não é fácil não. Olha isso. Dá até pra fazer exercício aqui. Bom, mas agora vamos conhecer a parte interna desse carro, porque é lá que você vai ter a maior surpresa. Tá acostumado com aquelas picapes, brucutu, que não tem requinte, não tem cuidado, não tem luxo nenhum na parte interna? Vai se surpreender com que a S10 LTZ pode te entregar. Então fica comigo, porque agora é hora de ver muito sedãzão de luxo aí, que se julga ser de luxo, perder pra interna dessa S10. Bom, vamos falar um pouquinho da parte interna, então, da S10. Eu tô aqui sentado no cockpit. Primeiro vamos falar aqui, ó, da chave, chave canivete, simples, abre e fecha, não tem muita novidade aqui. Pra ligar é bem simples, ó. Colocou ali na ignição, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá? Colocou ali na ignição. Tem que pisar na embreagem, tá? Pra ligar esse carro. Pisou aqui, ó, virou. Virou, já acende ali o painel, a luz azul bem bonitinha, inclusive, e virou. Tá aí a S10 em funcionamento. E esse carro aqui, ó, ele tem um segredo, tá? Obviamente que eu não vou mostrar pra vocês, mas ele tem um segredo bem bacana, muito sutil, que quem comprar esse carro aqui vai gostar bastante, porque é uma segurança a mais, né? Bom, o painel desse carro é bem bonito, aqui a gente tem um sonzinho, ó. Você liga aqui, deixa eu abaixar, porque não quero problemas com direitos autorais de ninguém, tá? Deixa eu abaixar aqui, tá tocando os modão aqui. Tem um sonzinho bem bacana, original de fábrica, ar-condicionado aqui, ó, vou até ligar. Tá no 18, ó. Ele é digitalzinho aqui, mas tem os comandos também analógicos, que é bem legal. Tá gelando bastante. Eu adoro ligar esse teste aqui do ar-condicionado, é sempre muito bom, porque... É hora de refrescar um pouco, porque meu amigo, tá quente hoje aqui, ó. Até diminuiu um pouco pra não fazer muito barulho aqui do vento, tá? E esse carro, meus amigos, acreditem se quiser. É um carro 2013, tá num ótimo estado de conservação. Os bancos, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tem umas manchas aqui nesse couro, que eu acredito que numa higienização já tire, tá? Inclusive, meu cliente tá disposto a fazer isso pra tirar essas manchas. Mas se não for, ele já comprou sim. Mas se não sair na higienização, fica aí um detalhezinho no couro que... Provavelmente um tingimento, a troca da peça aqui já tira. Aqui, ó, outro ponto importante. A capinha do freio de mão aqui abriu aqui um pedacinho da borracha. Meu cliente pra não ter que gastar agora e comprar outra. Passou uma fita isolante aqui, deu um jeitinho e atende super bem. É um carro robusto, né? Sempre vai ter uma coisinha ou outra. Mas, ó, o câmbio tem pouquinhas marquinhas de uso. Ó, o volante, que é o principal. O couro super preservado. E por que eu tô mostrando isso? Porque esse carro aqui, meus amigos, tá com 285 mil quilômetros rodados, ó. 285 mil quilômetros rodados. Pra cultura aqui no Brasil, é uma quilometragem alta, né? Porque aqui no Brasil não importa se o carro tem histórico de revisões, se o carro tem todo procedência. Aqui no Brasil o que importa é quilometragem baixa, né? O carro pode tá todo caindo aos pedaços, mas tá lá com o odômetro mostrando até 100 mil quilômetros rodados. Aí o pessoal vai seco em cima comprar. Mas aqui não, ó. Aqui é transparência. 285 mil quilômetros rodados. Se eu não falo pra vocês a quilometragem, por tudo que vocês viram até agora do carro, vocês diriam que tem 285 mil rodados esse carro? Olha o estado de conservação do carro. Pois é, meus amigos. Mas eu tenho todas as revisões, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a última troca de óleo do carro. Ó, a próxima troca de óleo vai ser com 292. E filtro de óleo também, 292 mil. Foi feito agora há pouco. O óleo usado foi o SW40. Foi trocado agora no finalzinho de 2021, em agosto. Beleza? Isso aqui é procedência, meus amigos. Isso aqui é coisa que poucos carros têm, tá? Você pega um carro com a quilometragem alta aí, os caras não mostram nada do que fizeram no carro. Tem também os comprovantes da troca da correia. Tem tudo isso. Beleza? Eu vou desligar a hora aqui pra não consumir combustível. E já aproveitar e falar pra vocês do consumo desse carro. Esse carro aqui, ó, na cidade, ele é flex, né? No álcool, ele tem um desempenho melhor. Então, na cidade, no álcool, ele faz uns 5,5, 6, tá? É um consumo razoável, na minha opinião, pra um carro desse tamanho. E na estrada, no álcool, ele chega a fazer uns 8, 9, tá? É mais ou menos isso que faz. Na gasolina, ele faz um pouco mais. Chega a fazer 9,5, 10 na gasolina, na estrada. E na cidade, uns 6,5, por aí. Mas, como eu falei, o desempenho no álcool, ele acaba sendo melhor. Porque tem uma queima de combustão mais alta, né? E acaba tendo um desempenho melhor. Então, vale a pena. Pela diferença pequena, acho que vale a pena andar no álcool nesse carro. Beleza? Aqui nós temos aqui os comandos pra abrir, fechar a porta, abrir vidro, tudo certinho. As travas. Aqui temos o volante, o sistema aqui de comando do Bluetooth, do som, volume. O mode aqui, você tem o computador de bordo bem completinho ali. Aqui você tem o cruise control. Todos os comandos aqui. Esse câmbio é um câmbio manual de 5 marchas, tá? Um câmbio bem bacana, o engate é bem legal. Daqui a pouco eu vou dar uma volta nesse carro pra vocês verem o desempenho dele, verem ele a ação. E eu já dei uma voltinha e vou falar pra vocês. Surpreende, viu? Me surpreendeu em alguns aspectos, tá? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês mais detalhes. Agora, vamos mostrar a parte traseira ali, o espaço interno. Será que essa S10 aqui tem um espaço interno bacana? Será que pessoas altas assim, com 85 mais ou menos igual eu, conseguem andar tranquilo ali atrás? É isso que a gente vai ver agora. Bom, o espaço interno desse carro mais uma vez me surpreendeu. É generoso, meus amigos. Olha isso, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver certinho, mas eu tô muito confortável aqui atrás. E aqui, ó. A distância pro banco da frente que tá regulado pra mim, que tem o 1,85, é essa distância aqui, ó. Dá uma olhada. Uma família grande, com cinco pessoas, vai em paz aqui pra qualquer canto desse Brasilzão. Bom, vamos fazer um teste dessa máquina aqui agora. Vamos ver se o seu Júlio cuidou bem dela mesmo, né, seu Júlio? É isso. Vamos ver lá, velho. Vamos ver. Agora é a hora da verdade, hein? Aqui, como eu mostrei pra vocês... Pode dizer que o bicho é bruto. É, esse aqui é bruto, hein? Esse aqui é bruto. Diferente dos outros, né, seu Júlio? Freio de mão não é aqui no pé. Não, é não. Aquela antiga do senhor era, né? Era no pé. Essa aqui, o freio de mão já é aqui. Então, pra ligar, tem que pisar na embreagem. E esse carro aqui, ó, tem um segredinho que eu não vou mostrar pra vocês, obviamente, né? Mas esse segredinho, se você não fizer o esquema nele aqui, o carro não anda. Exatamente. Ó o barulhinho, ó. É. Seu Júlio é cheio dos truques, né, seu Júlio? Então, bora lá, ó. Bora. Gatei aqui a primeira. A embreagem é bem leve, bem macia. Gostei, hein? Tá bem leve. Gostei bastante aqui. Vou fechar aqui. Vou ligar o ar aqui, tá, seu Júlio? Ah, pode ligar. A irmã já testa o ar-condicionado também. Uhum. Gela bem esse ar, né, seu Júlio? Gela. Você anda muito com o ar-condicionado ligado, meu? Ah, quando eu venho viajando, eu ligo porque não tem jeito, porque não dá pra você abrir o vidro. É, né? E aí o negócio é ligar ele. Sua esposa não reclama, não? Não. Mas a gente não gosta, né? Ela grita. Epa, tá calor. Ah. A minha esposa enche o saco, seu Júlio. Minha esposa não gosta de ar-condicionado. Eu sofro com isso, cara. Porque você tá na estrada, você tá correndo, você não para, viu? Não tem como. E sem contar que consome mais combustível, né? Exatamente. Tem muita gente que não sabe disso, mas... É. Passou de 60 por hora, meu amigo? É até uma dica pra vocês aí, ó. Passou de 60 por hora? É verdade. Fecha os vidros e liga o ar, porque economiza combustível. É verdade. Aproveitando, seu Júlio, fala pra mim qual que é o consumo desse carro aqui na estrada. Na opinião de dono, sincera, sem joguinho. Eu falei aqui agora há pouco que tinha um consumo médio ali, mas eu nem vou falar pro senhor porque eu quero ouvir a sua opinião aqui ao vivo, sem nenhuma edição, pra que as pessoas saibam qual que é o consumo desse carro na mão do senhor. Não, no consumo que eu fiz do Paraná aqui em São Paulo, na gasolina eu fiz 9.1. Olha aí, ó. 9.1. Na gasolina 9.1. E vindo ali na manhã, uns 100 por hora? Até 120 eu pegava. Ah, então tá bom demais. Até 120. Tô? 9.1 até 120? É. De 120 pra baixo também não passava a manhã. Agora, 120 é pouco lugar que eu andava também, né? Mas é 110, 115. Entendi. É. E a suspensão dela tá boa, né, seu João? Tá boa, não tá ruim não. Tá boa, aqui tem bastante lombado no barulho, meu amigo. É, que não bate nada. Se você não tem um carro que tenha suspensão boa, esquece. É, bate. O que eu falei pra vocês sobre o motor desse carro com relação ao peso dele. É um motor que tem 147 cavalos, é um motor bom, é a família 2 da GM, um motor que entrega ali um torque de 24,1 quilogramas força a metro. Porém, meu amigo, pro peso do carro que tem mais de 1.800 quilos, o motorzão ele acaba ficando, na minha opinião, tá? Ele fica um pouquinho a desejar com relação a retomada, com relação a arranque. Isso. É um carro mais pesadão, né, seu Júlio? É verdade. Mas assim, isso depende muito da sua necessidade, porque tem gente que não precisa disso. Não. Então, pro seu Júlio, que usa o carro pra viajar, pegando estrada, no máximo o senhor e sua esposa, né, que viaja com as malas dela atrás aí, no máximo, pra ele, o carro atende mais do que o suficiente, porque o principal desse carro aqui é o espaço interno, é o acabamento, e nisso ele tem de sobra, né, seu Júlio? Tem de sobra. É, pode carregar pra caramba, até o caçouca moeda, vai mudança na ida, vem mudança na volta, rapaz, mas ela junta as coisas, hein? Ela gosta de carregar as trompas. Meu Júlio, é. Eu fico bravo pra caramba, rapaz, o dia a gente vem pra cá, eu falo, pronto, começou a tortura. Mulherada não perdoa, né? Meu Deus do céu. Elas pensam em todas as estações do ano que pode ter. Exatamente. E colocam tudo dentro do carro, né, pra cada tipo de situação. Mas, enfim, eu tô gostando bastante do desempenho do carro, não parece que é um carro que tá com mais de 280 mil quilômetros rodados, não parece, isso aí o senhor tá de parabéns. Faz quanto tempo que você trocou a correia dela, seu Júlio? Vai fazer uns 25 dias agora. 25? Não tem nem mês. Olha aí, ó. Troquei pra vir pra cá. Falei pra vocês que a correia desse carro era nova? Troquei pra cá. 25 dias aí, mais ou menos, que trocou. 4 pneus novos também. 4 pneus novos, bomba d'água original, novinha. Olha aí, ó. A parte da refrigeração dela tá tudo novo. O cara lavou o radiador, tudo, trocou, colocou aditivo, o dia que fez a manutenção, né. Então, aí ele ligou pra mim e perguntou, ó, sobre a bomba d'água, se eu queria original ou paralelo. Falei, não. Tem que colocar original, porque se não, na paralela você não... Olha aí, ó. Não dá pra confiar na paralela, eu não coloco. Vai vendo aí, hein, galera. Tá tudo novo a parte da frente do negócio de água ali, tá tudo novo. A correia, tudo, trocou tudo no mesmo dia. Que beleza, hein. Tem as datas aqui das trocas de óleo também. É, tem tudo aí. E eu, essa troca de óleo aí, é pra 20 mil, parece. 10 mil, não sei o quê. Eu troco antes. É. Eu não deixo chegar até... É, aqui pelo que eu tô vendo, até 292 mil, falta 7 mil km pra trocar o óleo. É, eu troco antes. Muito bom, muito bom. Então, assim, muita gente às vezes quer saber de carro de quilometragem baixa e às vezes não pensa na procedência do carro. E aqui, ó, carro com a km alta, carro foi feito pra andar. Não adianta. Se você quer um carro pra deixar na garagem, é melhor você pegar um carro de brinquedo pra você cuidar. E tem uma coisa, esse carro aqui é um carro que eu ando pouco, velho. Ah, você faz só o trajeto de São Paulo, Curitiba, né? É, só o trajeto de São Paulo, Curitiba, de vez em quando, não é direto também. Não vou muito pra Corneia. É, você vai e fica 3, 4 meses aqui, depois vai pra lá, né? É, então fica mais na garagem. Pois é, então, a procedência, o histórico de revisões que o carro tem, justifica tudo. Então, ó, a minha opinião sobre esse carro, desempenho, manutenção dele, todo em dia, revisões em dia. Seu Júlio é muito cuidadoso. É um carro de família. Seu Júlio já é aposentado, ele usa o carro pra passeio e pequenas viagens aí, no máximo, até Paraná e volta. E o principal, o carro tá todo revisado e tem procedência, meu amigo. Então, 100% aprovado. Deixou um pouquinho ali adesejado, de repente, no desempenho, mas isso daí é de cada um. Se você não é uma pessoa que vai necessariamente sair aí por aí carregando muito peso, ou precisa de um carro que tenha um desempenho destacado assim, então, você vai conseguir ter esse carro aqui que ele vai te atender super bem. Mas de espaço interno, conforto, acabamento, ele é nota 10, tá? De parabéns mesmo o que a GM fez nesse carro. Beleza, galera? Vamos encerrando por aqui. Seu Júlio, tá de parabéns. Obrigado aí, viu, seu Júlio? Por nada aí. Vamos tentar vender essa nave aí. Vamos ver se o próximo comprador vai cuidar bem dela, igual o senhor, né? Bom, galera, é o seguinte, agora é a hora de abrir o coração aqui para vocês e falar o que eu achei desse carro, tá? Porque não é porque eu estou vendendo que eu não vou ser sincero e transparente com vocês. São dois pontos principais aqui que eu tenho para mencionar sobre esse carro. O primeiro é o peso dele, ele é bem pesado, realmente. Eu acho que só naquele capô ali tem 30% do peso do carro todo, de tão pesado que é. Ele tem um motor bom, confiável, manutenção super tranquila, robusto. Porém, para o peso do carro, faltou um pouquinho de potência. Mas isso depende muito da sua necessidade, do que você vai precisar fazer com esse carro. Tem gente, por exemplo, o meu cliente ali, o seu Júlio, ele não usa o carro para carregar peso. Esse carro nunca carregou peso. Esse carro é só para fazer viagem daqui para o Paraná. Ele tem casa lá e tem casa aqui em São Paulo. Então ele fica dois, três meses lá, depois vem para cá, fica um mês. Então ele faz muito esse trajeto daqui em São Paulo, Paraná. Para ele que carrega só esposa, mala, coisas do dia a dia dentro do carro, o carro super atende. Ele não é um carro frágil, vulnerável. Ele é um carro robusto. Porém, para você que está pensando em pegar uma picape para bater para o dia a dia, para fazer trabalho muito pesado e precisa de desempenho, talvez a S10 LTZ 2013 não seja ideal para você. Beleza? Agora, o que esse carro aqui dá de 10 a 0 em muito carro, até em sedã de luxo, é na parte interna que eu acabei de mostrar para vocês. É espetacular o acabamento desse carro aqui, comparando, lembrando, com o que geralmente as picapes entregam. Ele é muito bem acabado. Todo trabalhado em couro. O painel ali não tem um acabamento em couro, não é soft touch, mas é um plástico muito bonito, muito bem desenhado. Ele entrega vários detalhes aqui que geralmente você não encontra em um carro que tem esse porte, um carro que é picape. Beleza? Então, se você quer espaço interno, se você está precisando de um carro para o dia a dia, robusto, e que quando você precisar carregar alguma coisa, não vai te deixar na mão, aí sim, a S10 LTZ 2013 é ideal para você. Beleza? Bom, meus amigos, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de esmagar o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você concorda com a minha opinião? Eu não sou o dono da verdade, não. Às vezes eu posso estar errado. A minha opinião é essa sobre a S10. E essa aqui está disponível para venda. Se você ficou interessado, me chama que eu vou agendar com vocês um dia em um local público, onde fica mais seguro para você, para mim, para apresentar esse carro aqui para vocês. Eu não sou uma concessionária digital, não tenho loja física, eu trabalho com agendamentos. Então, é assim que a gente vai fazer para você poder ver esse carro. Beleza? Ele está aqui na região de Barueri. Interessados, é só entrar em contato que eu vou ter o prazer de apresentar ele para vocês. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês, que são muito legais. Essa aqui é a apresentação da IX35. Fiz uma apresentação completa, muito legal, explicando por que ela é Tucson em todo o mundo, e só no Brasil que ela é X35. E aqui eu vou deixar uma sugestão também de vídeo para você, de cinco perguntas infalíveis que você deve fazer para todo vendedor de carro que tentar te enrolar. E se você encontrar um picareta por aí, usando essas cinco perguntas, você vai desmascarar o sem vergonha, beleza? Muito obrigado, tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!